Todas as mulheres aqui da cidade de Sulubim, do Estado, do Brasil e do mundo, né? Está aqui a pobre vereadora Rosélia dos Anjos. Parabéns a ela, né? Como todas as mulheres, tem a mão da minha esposa, Jandilene Marinho. E eu queria dizer que mulher é a que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Que divide sua alma em duas partes para carregar tamanha sensibilidade e força. Que ganha o mundo com a sua coragem, que traz paixão e olhar. Mulher que luta pelos seus ideais, que dá vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres. Belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encantos. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Para você, mulher tão especial. De qualquer lugar da cidade de Sulubim e região. A minha mãe, a minha esposa, aos meus familiares, a todas as mulheres que eu conheço. Seja ela crianças, a mais tenra idade. Quero desejar um feliz dia internacional da mulher. Muito obrigado. Parabéns. Eu queria me associar. Realmente, você está de parabéns. E as mulheres realmente são merecedoras de tudo que você falou. Parabéns. Obrigado.